Salve, salve pessoal! Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. Hoje vocês estão vendo que eu não tô no meu estúdio, né? Desculpem o barulho de fundo, eu tô numa padaria. Meu filho tá de volta aqui no hospital, né? Com aquele negócio da inflamação que ele tem no externo, que causa dor no peito e tal. Mas tranquilo, tá sendo medicado lá. E aí aproveitei, já que eu estou fora de casa, né? Pra mostrar pra vocês aqui como é que a gente pode se valer aí do OpenVPN, né? Então eu vou mudar aqui pro desktop, pra vocês darem uma olhada. Vou ativar aqui o Wi-Fi. E o Wi-Fi aqui, ele já vai ligar direto aqui, pessoal. No Wi-Fi aqui da padaria, onde eu tô, né? Se eu abrir aqui o navegador e abrir aqui, por exemplo, o YouTube, ele tá funcionando normalmente, né? Mas, por exemplo, se eu tentar acessar aqui o meu firewall, ele não vai abrir, porque eu não tô conectado na VPN. Eu já configurei a VPN, tá? Eu vou fazer no outro vídeo pra vocês toda a parte da configuração, como é que funciona e tudo mais. Mas eu queria mais mostrar pra vocês aqui como é que a gente utiliza, né? Então eu fechei aqui VPN, a VPN já tá conectada. Então se eu recarregar aqui, ele vai conectar no meu firewall, tá? Eu posso ver aqui que eu tenho a conexão aqui estabelecida desse notebook, né? Lá com a minha casa, né? Então aqui, por exemplo, eu posso acessar o WordPress, que eu tô configurando aí pra um site que eu tô fazendo. Posso verificar também, por exemplo, o meu servidor de câmeras, né? E a gente vai dar uma olhada na câmera que tem lá em frente da minha casa. Então a câmera tá lá filmando o movimento. Esse carro que passou aí acabou de ser filmado lá. Mas o mais interessante mesmo pra mim aqui é a possibilidade de eu, por exemplo, acessar o meu laboratório, né? Remotamente. Então eu vou logar aqui lá no meu Pi Console, com o usuário Pi. E aqui nessa outra janela eu vou logar um usuário serial, que ele me redireciona direto lá pra uma serial USB, que tem lá no Raspberry Pi. USB não, né? Essa serial, ela é usando o próprio GPIO. E eu posso mandar aqui um comando. E aí ele ligou o Power Button lá do meu servidor. E agora a gente espera um pouquinho. E ele vai dar o boot aqui no meu Proxmox. Então, pessoal, aqui eu consigo logar aqui no meu Proxmox, tá? Então vou dar aqui um date, a data atual. E se eu abrir ele aqui no navegador... Eu consigo vir aqui, por exemplo, e estartar uma das máquinas lá do Lave, remotamente. E é isso, né, pessoal? Então, a VPN com o PFSense aqui, o OpenVPN, ela é muito legal porque ela permite que você acesse o seu ambiente, né? Então eu posso copiar arquivo, posso montar o mapeamento de rede, acessar o meu Nextcloud, acessar minhas câmeras, acessar meu Lave, ligar e desligar o Lave remotamente, fazer alguma modificação, alguma configuração no Faro, né? E isso me permite aí poder estar remoto, viajando com mobilidade e continuar fazendo minhas coisas com segurança, né? Depois eu vou fazer uns vídeos mostrando pra vocês aí todo esse processo de instalar o PFSense, criar VPN de novo. Todas as coisas que eu fiz aqui, vou recriar os vídeos, né? Alguns vídeos que eu tirei do canal já estavam meio desatualizados, né? E eu vou tentar fazer os vídeos mais picadinhos e, assim, mais curtos também e focados no objetivo único pra não ficar também um negócio muito maçante. Beleza? E tá tudo bem, pessoal. Daqui a pouco ele tá de volta em casa e aproveitando que eu ia estar aqui esperando ele tomar medicação, que eu não ia poder ficar lá acompanhando, resolvi gravar esse vídeo pra vocês pra mostrar como é bom a gente ter uma VPN pro nosso ambiente, né? Valeu!